Legal, é o programa Festa Popular pela Rede NGT. Vamos ver, porque está na hora de dar um giro no nosso convidado. Todo mundo de pé, vai, solta a música. Vamos ver como é que eles estão. Olha lá, olha aqui, vai lá, na direita, na esquerda, na esquerda, na direita. Isso, vai, vai. Vamos também, meu filho. Vai, vai, DJ, vai, vai. É, meu filho, porque a partir de agora está no ar, DJ. O que que está no ar? Vai ou não vai? Vai, Jaque, vai, Maropa, vai, Simone, vai, Larissa. Vai ou não vai? Vai, vai. Vai ou não vai? Será que eu vou? Vai ou não vai? Se não vai, eu vou. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, vai, vai. Vai ou não vai? Se não vai, eu vou. Eu não vou porque eu não sou de ir. Meu negócio foi sempre ficar, mas não sou de ficar. Só que fico aqui e atuar. Meu coração é sul-americano, mas eu tenho os meus pés no alemã. Vai ou não vai? 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 Se não vai, eu vou. É, está no ar o vai ou não vai no Festa Popular e a promoção. Primeiro recadinho. Agora, vamos a um recadinho, porque está no ar o vai ou não vai. Ai, eu juro.